E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos fazer esse unboxing desse jogo que tá deixando a família Harry Potter maluca, que é Harry Potter Estupefaça. Pra quem não sabe, é uma nova edição, é um reeskin do Cash and Guns, um jogo clássico, antigo party game, bem divertido, que agora foi feito no universo do Harry Potter. E durante o unboxing eu mostro as 8 varinhas diferentes que tem aqui dentro dessa caixa, porque ele vai ter 8 jogadores e cada um vai ter a sua varinha diferente. Então, se liga, acompanha o unboxing que tá muito maneiro. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay, aonde você pode fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath com apenas 10 reais por mês. E tá participando de sorteios mensais aqui no canal, de cupom de desconto dos nossos patrocinadores, de bolsa da turnos, de um monte de coisa bacana. Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath VG e fortalece a gente. Quero lembrar também que tá rolando o Natal Solidário do Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder doar. Nós vamos doar pro Lar Maria de Lourdes aqui no Rio de Janeiro, que é um ar que cuida de crianças com necessidades especiais. Então a gente vai pegar uma grana, vai transferir pra eles, pra ajudar essa criançada a ter um Natal melhor. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai lá, escolhe o seu jogo, compra com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três modelos de bolsa, sendo que uma dessas bolsas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Você vai poder carregar a sua coleção com tranquilidade e segurança pra qualquer lugar. E a Gorilla 3D, essa loja que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora, com adesivos pra você colocar nos mipos e ficar mais lindo ainda, ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já assiste ele, vai no canal daquele Jornal da Confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais. Vamos agora aqui, ó. Harry Potter. Estupefaça. Esse é Harry Potter com Harry Potter, né? Tem aquele Harry Potter lá do docinho que não tinha Harry Potter, mas esse é Harry Potter com Harry Potter. Vamos puxar a ficha dele aqui? Harry Potter. E o era Harry Potter? Harry Potter. Estu. Sim, ô, Mairen. Estupefaça no Natal é festa. Ó, se o jogo vender, tanto que não tem muita informação dele aqui no... no Ludopedia, né? Tá? Vamos lá. Antes de começar a falar do Harry Potter, ele é uma implementação do Cashing Guns. Um jogo que você usava armas, eram bandidos, tinham que dividir o loot do roubo. aqui é o Harry Potter, que você tem que fazer alguma coisa fofa, que eu não sei qual é. Beleza? Então, ó, aqui é a frente, com plástico, ladinho. Aqui é a mulherzinha, que é a professora lá. Aqui o Gandalf. E... E... E é isso. Vamos abrir aqui pra ver qual é. A ficha dele, 30 minutos de 4 a 8 jogadores. Sensacional. 4 a 8 jogadores. Isso que o Mairen DNA falou, é Gandalf é pra provocar. Cacá, é pra provocar. É pra provocar. Os Potterheads. Porque esse cara é inspirado no Gandalf, né, óbvio. Ó, sem plástico. Não tem aplicação de verniz. Aqui do ladinho, tem aquele simbolozinho da produção lá de fora, que é aquela da mexicanazinha lá. Então, ó, 4 a 8 jogadores, 30 minutinhos. O designer é o Ludovic Montblanc. Gosto dele. Curto os trabalhos dele. Ó, ele fez nada mais, nada menos do que o Ciclet, que é um área control aí, mais bam, 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 que o pessoal fala. Ele também fez o Cleopatra, que eu preciso jogar e fazer review, tá? E há um mó tempão aqui em casa, não joguei ainda. Fez o Conan, que é o meu grande queridão Dungeon Crawler. Fez o Cashing Guns original, segunda edição, que é, eu tenho o Cashing Guns, segunda edição. Fez o Scarabia, o Scarabia, que é um tile placement que merecia muito mais respeito do que o pessoal falou aí. Se você não conhece, o Scarabia, joga o Scarabia. E fez o Kingdom, no Duel também, né? Aquele Mr. Jack Pocket, um monte de jogozinho melhor assim, assim, fez também. Mas, enfim, fica aí a minha dica do Ludovic Montblanc. Ele tem belos jogos. O Scarabia, então, viu que merecia muito mais respeito. Beleza? Vamos lá, então, ó. Vamos abrir a caixa aqui, ó. Caraca, já abriu, já veio um cheirinho bom. Caixa, padrãozinho, tamanho grande. É a caixa de 32 por 32, tá? Abriu, você já dá de cara aqui, ó, com as facções. Ih, né? Tem que ir pra cacete aqui, pra tirar. Hoje é a live, vai tarde. Ó, fica assim, ó. Vem pra cá. Não, eu vou ficar com ele pra poder jogar o Cash and Guns com meus sobrinhos, né? A garotada. Ó, aqui tem a menininha. Sacou? Aí já tem Tyrell Kill, ó, pra tirar, ó. Já fica aqui o Tyrellzinho tirado, ó. Aqui já vem a propaganda do Harry Potter que a gente tá abrindo e do Seven Wonders Arquitetos, que vai ser o jogo físico que eu mais joguei esse ano e digital também. Agora, vem três... Três ponte-bordezinho pra tirar os Tyrell. Vamos tirar aqui, ó. Ó. Tá na boa, hein? Qualidade. Tá com qualidade. Deu pra tirar com qualidade. Não ficou rebarba nenhuma. Ó, Lufa-Lufa, Sansorina e Grifinória. As facções, né? Aos grupos venezianos da escola lá. Ó, o Tyrell tá na moral, ó. Zero rebarbinha, zero zoação o Tyrell. Os grandes geralmente não tem problemas, né? Os Tyrells maiores. Os Tyrells menores que às vezes dá aquela rasgadinha e tal, ó. Esses jogos já estão lançados, eles não estão aí disponíveis pra comprar. Resolvi pra cá. Vamos tirar outro aqui, ó. O ponte-bord tá de parabéns, ó. Tudo saindo na maior tranquilidade. Zero rebarba, zero Tyrell rasgado, ó. Ó, ó, saiu de bolinha, ó. Olha, olha, olha o mole, olha, tá me esquecendo aqui. É pré-venda porque eu acho que chega sexta-feira nas lojas. As lojas puderam comprar na sexta agora pra chegar na sexta que vem. Mais um ponte-bord, ó. Sai com qualidade. Pode meter o dedão na fúria que vai na moralzinha, ó. originária. Sansorina. Sansorina é a dos filha também, né? Dos pela saco, né? Ou tem gente maneira de Sansorina? Rapaziada aqui é Potterhead aí que saca dos bagulhos do Harry Potter. Existe gente maneira lá no Sansorina? Acho que não, né? Só tem... Ó, não fala isso que eu sou Sansorina. Sansorina. Caralho. Você... É sério que tem lugar que faz teste dessa porra? Vou lá fazer meu teste. Vou lá fazer meu teste dessa porra pra saber qual é a facção que eu sou. O manual tranquilão até porque Cash and Guns não tem muito mistério, né? Não tem muito mistério. Manualzinho tranquilo, ó. Verso à frente. E é isso. Não tem mistério. depois do tiro manual vem uma caixa igual a do Zumbi Side com os zumbis dentro, sabe qual é? E a caixinha aqui com os zumbis com as coisinhas dentro porque aqui deve ter as varinhas que cada... Não é não aqui é um tabuleiro mané, não é caixinha não, o tabuleiro sai, ó. As facçõezinhas todas, ó. Quem é fã da família Potter aí vai ficar maluco agora. Tá preparado aí? Você aí que é Potter maníaco Potter... Você que é Potter chupeta vai babar agora. Você tem que ver. Insert maneiríssimo com as varolas. Com as varolas todas, cara. Ó, tem carta, vamos abrir as... Vamos abrir as cartas primeiro, né? Deixar a varinha por último. Deixar a varinha por último. Aqui já tem... Olha! Que porra esses mal. Que tom de bob não, hein? Aqui devem ser os stand-ups pra colocar as facções. As facções devem entrar aqui, né? Algo desse tipo, não é isso? Ou eles dividem sensorinho? Deve ter carta... Será que tem aqui, né? Ih, não. É dividido por facção. Cada lugarzinho é uma facção. Então, você para isso aqui, ó. Tem que botar esse no lugarzinho. Deve ter carta de facção também, né? Deve ter. Aqui deve ser para colocar as fichinhas. Vem uns ziplocs aqui. Um ziploc só, ou seja, Galápagos aí, ó. Trabalhando na economia dos ziplocs. Eu acredito que seja para isso aqui. Seja um ziploc, eu vou ter isso aqui. São oito varinhas diferentes. Será que são? Vamos ver as varinhas, né? porque se eu mostrar as cartas, vai todo mundo ficar cagando para as cartas porque vai estar louco para ver a varinha. Então, vamos ver a varinha. Ó, a varinha vem aqui com esses elásticos aqui, ó, mundanos. O elástico está a panca, está preso na femicidade. Vamos tirar aqui. Eita, caraca. Já vem a varinha bolada. Uma varinha dessa lá na Disney é 200 euros. Aqui, porra, tu compra 200 dólares. Aqui, tu já ganha ela. Tem a varinha arcaica, que é aquela varinha do palmermo normal das árvores. Ó, pá. Tem amigos da Lufa-Lufa e Corveral. Entendi. Tá certo. Aí, vocês fazem festas, se reúnem, fantasiado. Como é que é? A rústica. Varinha rústica. É assim o nome que dá na parada lá? rústica. Aqui tem a varinha semi-rústica. Pô, será que isso aqui dá pra pintar? Dessa porra na mão do Marcio pra ele pintar a vara. Porra, jogar com a varinha pintada. Vira sapo. Anula o gol do pet aos 45 minutos. Só vai dar os poderes. Pô, essa é a minha, né? Barriludinho, ó lá. Essa é a minha bariludinho. Cara, eu não vou conseguir falar estupefaça, cara. Isso é muito, isso é muito milênio pra mim. Vou falar assim, toma no... Se fudeu. Mas essa é a minha, ó, bariludinho. Eu fiz umas varinhas de duro epóxi pintadas à mão pra ir nas estreias. Porra, esse cara é assim mesmo. Porra, parabéns, parabéns. vou tirar foto disso aqui pra vir pro Márcio. Aí vou falar assim, Márcio, vai na internet e procura aí varinhas do Harry Potter pra tu contar. Essa aqui é a do maluco mais ok, né? Essa aqui deve ser a mais standard de todas. Aí tem aquele bagulho, a varinha que te escolhe, né? Não é tu que escolhe a varinha, né? A varinha que te escolhe. Essa aqui tem uns detalhes aqui, ó. Meio lúdicos. Sabe o que essa Brasília me lembra? Teve uma vez no video show que a Cícero Guimarães foi na casa do Paulo Coelho. Sensacional. Aí o Paulo Coelho tava mostrando as coisas que ele tem e tal. Aí ele tinha uma espada mágica que ele falou. Aí ele tirou a espada mágica e mostrou pra ela e pegou a espada mágica aí ela fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele falou não faz isso não. Não faz isso não. Faz essa parada e de repente vem uma parada que eu não sei desfazer. Vai, mano. Brinca mesmo. A minha voz fica até meio zoada. Tem uma guarda aqui, ó. Como se fosse uma espada. Muito bom. Porra, cada varinha é diferente. Porra, é. mas tem umas que, porra, tá ctrl c, ctrl v, o maluco só deu um blendzinho pra um lado e um blendzinho pro outro, né. Essa aqui é a mais clássica de todas, né. Essa aqui deve ser do Harry Potter da década de 50, né. Ó. bem, varinha não vai faltar, né. Varinha não vai faltar. Porra, mas vai entrar mais coisa aqui embaixo? Não, né. Porra, o bagulho não entra direito. Tá bom, assim. Sacou? porque ele fica meio aqui assim, largado, ó. Eu não vou botar elástico de novo, não. Falando do personagem do Harry Potter, a mãe do cara, né. Bem, vamos abrir aqui as cartas. Formato mínimo. Aqui já tem aquela aberturazinha lateral. Só que como eu tô sem unha, eu acho que vai ficar meio zoado de abrir. Tá bom, já abri aqui, ó. Aí tem aquele esqueminha, ó. Tirou, tirou. Balançou pra deixar entrar o ar. Cheirou, carvalho. Fortes notas de carvalho, tom abadeirado, sempre presente. Tanto no início como no fim da boca. É Copag. É Copag. É Copag. A parte de trás de todas elas, quase todas, é igual. Essa aqui é a parte de trás e esta aqui é a parte da frente. Aí tem várias aqui, ó. Azul, vermelho, vermelho. Aqui é azul e vermelho. Então, eu acho que é pra continuar ou ficar fora, né. A gente que amarece. me lembra agora. Aqui tem, isso aqui é o setup, o número de jogadores, ó. Aqui ele diz como é que é o setup e aqui ele te diz o número de jogadores, como é que funciona o setup. Show de bola. agora o maço maior. Agora o maço maior. Aqui também tem o bagulho que destrava aqui. É, não consegui fazer muito fofo, não. Arrebentou. Uh, maluco! Isso não tinha sido dito lá no bagulho da Galápagos, não, hein. Olha só. A carta. Ela brilha, filho. É foil, tá? É foil, hein. Ih, que vou ter que meter. Deslível isso tudo. As cartas são foil, tá? Olha aqui. Olha que irada. Essa aqui é vira-tempo. Olha só, mané. Que maneiro. Isso eu não esperava, hein. Eu não sabia. Aí tem aqui, ó. Porra, essa aqui do maluco lá que é o do mal. Olha só. Irado. Irado. Porra, essas cartas foil me quebraram, hein. E olha o que eu vi, ó. Não é Gandalf, não. É do Blendor. Porra, aqui, cara. Porra, hein. Olha o Hagrid. Caraca, tá bem maneiro, porra. Irmão, olha essas cartas. Olha esses números. Eu tô 10, né? É. Porra, cara. A gramatura... Aqui, eu vou falar pra vocês. A gramatura é boa. Mas essa arte, cara... Porra, isso tá merecendo eslível pra cacete. Porra, olha isso aqui. Isso aqui é escroto. Olha que parada foda. Sério. Sério. Tá escroto. Olha isso aqui. Lua cheia. Meu irmão, essas cartas estão sacanagem. Isso eu não sabia, não, hein. Isso aí é novidade pro Fabrício. A porção bem sucedida. aulas particulares olha só as bordas dos livros com foil compra pro eu seu lazer olha a sua ação polieta com o tamanho e aqui é o torno-se um favorito eu não sei como é que é essa regra como é que ficou adaptada essa regra vinda do do que a gente conhece mas ih gente deu ruim ficou entalado forte só que a caixa nossa na moral e outra coisa o esliv vai babar deixa eu colocar aqui só pra mostrar pra vocês a carta ela tá meio que no limite agora fica olha o que tem esses quatro espaços né eu entendo que a gente tem eu entendo que nós temos aqui as plaquinhas né as plaquinhas ufa lufa censurinha grifinari carnival carnival eu acho que é o nome mais maneiro que tem lá e que é o mais escrito aqui né que é a haven não é isso? em inglês não é a haven? que eu chamo tudo corvo então eu entendo que isso aqui entra aqui ó mas não vai ficar maneiro haven clown pô não é maneiro né haven clown pô a garra do do corvo aqui vira carnival pô o nome bem merda né mas enfim ele tem alguma dica aqui de como colocar as paradas na caixa caixa das quatro casas é isso não fala nada como montar aqui não mas enfim paciência né cabe geral de boa aqui a gente coloca lembra a haven um loft isso aí isso aí lembra isso também cara lembra a haven um loft um bagulho assim mega darkness né bota aqui bota aqui bota aqui aqui os stand up zinhos para as facções na rádio da cá aí chat o bagulho fica mais ou menos aqui assim olha eu acho que dá pra botar sleeve na grande na pequena eu acho que vai ficar meio zoado mas quem gosta de deslivar vai conseguir deslivar na boa aí fecha aqui bota o manual azul daqui né fechou manual azul tá bonito isso aqui isso aqui vai embora por isso pega a caixa aqui e temos um bom jogo do Harry Potter isso eu estou me baseando eu Fabrício estou me baseando pelo Cash in Guns que é um jogo que eu gosto bastante jogo bem divertido Harry Potter estupefaça nas lojas em breve aí material de alta qualidade oito varinhas diferentes bem maneiro produção irada né não temos o que reclamar não temos o que reclamar